É isso aí galera, voltei, falando diretamente de Ribeirão Preto, eu, o Borvila ali na frente, o Rudney aqui, beleza? Tô saindo aqui da Royal Enfield, tô voltando pra São José dos Distrito, mas vai pegar o caminho de volta pessoal, vai ser super legal Já fiz a revisão da moto, porque aqui é 8 horas da manhã em ponto pessoal, eu sou britânico Agora é o que? Agora é 10 horas? Duas horinhas fez a revisão da moto, você vê? Andei duas horas, fiquei mais duas horas, acabou Falou pra mim, pecei meio dia, pecei no ano, agora eu vou abastecer a moto É isso aí galera, voltei, deixa eu ligar a moto, ó, tá vendo aqui? Ó, tá tudo cheio né? Vocês viram que esse tanque é de 13 litros e 13.7 litros Ó quanto que eu abasteci, ó Quase 8 litros, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tinha 5 litros ainda, tá vendo? E tava piscando, então assim, algumas coisas que não dá pra entender Se alguém entender isso, me explica, beleza? Beleza? Então ó, vamos voltar aqui Eu vou seguir o Borzillo O Borzillo é espírito de batedor, né? Ele tem o mesmo espírito do Igor Eu gosto dos meus amigos, porque eles tem os GPS O Borzillo tem conexão até via satélite naquela moto dela Pessoal, pra esperar o Borzillo se ajeitar com as coisas É, jaqueta, é colete, é luva, é uma borrachinha que ele amarra aqui É isso e aquilo É uma, parece uma mulher indo pro casamento Demora duas horas Ó lá Mas eu curto meus amigos Daqui um pouco eu volto, turma É isso aí galera, voltei, ó O Borzillo acelerou Agora eu vou puxar aqui, ó Um instantinho, eu tô na cola do Borzillo, hein? É isso aí Uia, será que eu peguei meu celular? Ah, tá aqui, tá aqui É pessoal, porque às vezes eu esqueço as coisas Ô, mas como é bom andar na rodovia de moto, hein? Hã? Roto zero Ó, ela ganha velocidade de um piscar de olhos, pessoal Essa moto aqui E o freio é fantástico Hã? Aquele sistema relou, parou, galera É isso aí Freio ABS Vamos que vamos, turma Estamos voltando pra São José do Rio Preto Depois de ter feito, né? A revisão da moto Eu estou agora Em busca do nome, né? Já tenho vários nomes anotados Já vou Mas até agora eu não escolhi nenhum, pessoal Nenhum Beleza? Tem algumas sugestões aí que eu gostei Que eu tô analisando ainda Vamos lá Porque depois que eu batizar a moto Acabou É aquele nome Hã? É isso aí, galera O Borsellini tá ali na frente Eu tô aqui atrás Mentir na cara Hã? Aí sim, galera Aí sim Borsellini Vamos lá É o... O trânsito aqui tá Tá fluindo, hein, pessoal Bastante Movimentado É, autopista, né? Não tem jeito Pessoal Agora que eu tô com Deixa eu ver quantos quilômetros Vou mostrar pra vocês A moto tá com Tem que secar a mão Calma aí Eu não gosto de mexer nos painéis Enquanto eu tô dirigindo Deixa eu acelerar Ah, anelzinho Agora sim Pus em sexto Essa moto desliza, pessoal No asfalto Ela desliza Muito boa a moto Show 90 quilômetros por hora Eu tô a 110 Praticamente Olha lá 497 quilômetros, pessoal É a revisão de 500 Que eu fiz, né? Acabei de fazer a revisão de 500 A moto anda muito bem Lembrando que eu tô Amaciando o motor, né? Então eu não posso ficar exagerando muito Mas, ó Tô a 110 Tô a 110 Porque numa autopista Não dá pra você andar 70 aqui É impossível Como diz o manual 75, né? Ah, não Aí não tem condição, pessoal Bom, já fiz a primeira revisão Agora tô mais Mais light Em relação à troca de óleo Tudo Foi visto tudo Não tem problema nenhum Beleza? A moto tá beleza Gordulilinho tá que tá hoje, hein? É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Pessoal Eu acho que o Borzino Não tomou os remédios dele Porque o bicho tá acelerando muito Ele não tomou o remédio dele, pessoal Mas eu vou falar pra ele Borzino, vamos parar ali no posto Você toma teu remédio Da pressão Da pressão Da... De tudo que tem Tudo que tem Você toma Pessoal Se tem uma coisa que eu não gosto É de pedágio Ô, coisa ruim, hein? Paga pedágio, pessoal Ah, não Pelo amor de Deus Vai fazer o que, né? Tem que pagar Vamos pagar Pagar o pedaginho Ah, 509 km, pessoal Com a moto Os primeiros 500 km São dados com a moto Ah, aí sim É isso aí, galera Voltei Tamo aqui, ó Uma São José do Rio Preto Pegando a pista, né? Curtindo esse passeio Maravilhoso com a moto zero Ah, aí sim, hein, galera Ha, ha Ai, ai Eu tava lá com o Rudney Ô, Rudney Um abraço, meu irmão Ali Em Ribeirão Ali na Royal O Rudney Tem esse Que é inscrito do canal Já há algum tempo, né? Ele que é Que tem me acompanhado Nas duas últimas vezes Que eu vim aqui na Royal Ele veio Ele veio comigo, pessoal Hoje veio O Morzillo Da vez passada Veio o Igor Até entrar Até o início ali, né? Me deixou ali na Royal Foi fazer os compromissos dele Aí o Rudney chegou lá A gente ficou Confraternizou Hoje o Rudney foi de novo Ele que é de Franca Beleza? Muito legal, pessoal A melhor coisa que tem É fazer amigos Ter novas amizades, pessoal Deixa eu ver aqui O que que se O Gorzillo tá fazendo Ele tá dando seta Eu achei que ele ia entrar aqui O Gorzillo tá Tá puxando hoje, hein, Gorzillinho Hoje você tá puxando a moto, hein? Pessoal Que delícia Que é andar com a Interceptor, pessoal A moto tem uma pegada muito gostosa na rodovia Ela tá justinha, pessoal Justinha Você sente, né? Você puxa assim o acelerador Você sente a moto trazendo você Deslizando no asfalto, pessoal Uma maciez É incrível Muito boa mesmo Eu tô curtindo demais Essa experiência, sabe? Olha aí, ó Como é que ficou bonito no vídeo, pessoal Hã? Vamos ver se dá pra ver Tá vendo, ó? Dá pra ver tudo lá na frente Tá bem angulada a câmera Tá legal Tá legal Eu não tô puxando muito, né? Mas daqui a pouquinho Eu vou dar uma puxadinha Por causa do amaciamento, né, pessoal? Amaciamento Você tem que Não dá pra você dar 180 numa moto Amaciando Ha, ha Aí sim É isso aí, galera É isso aí Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Olha, eu tô a 100 por hora, ó Deixa eu encostar no No porzilo Olha como é que pega a velocidade rápido, pessoal 120 Tá vendo, ó? 130 Ó 140 Tá vendo? Ó A moto vai rápido, pessoal É que eu tô amaciando, né? Aí, ó Me encostei, tá vendo? Ô, delícia, viu? Ha, ha Podia continuar dando mão, sabia? Mas A prudência Tem que vir primeiro Senão você já viu, né? Ficar exigindo desse motorzinho novo Tá tudo ajustando, pessoal Tudo ajustando Ha, ha, ha Ai, ai Eu sei que o porzilo Ele não tá com dó de dar mão, não Só que eu tô deixando ele na frente Pra ele perceber Que o manézinho tá maciando Não dá pra eu ficar seguindo ele a 150 por hora Toda hora Ha, ha, ha É isso aí Então agora eu tenho que mandar a média de 100 110 100, né? Porque eu tô Agora os primeiros 2 mil quilômetros É de 90 a 100 Mas eu posso ver se eu tô dando 110 aqui na pista Não tem problema Eu tô passeando, pessoal Tá gostoso Tá gostoso Tô Menti na cara Tá vendo? Deixa eu te gostar no bordinho Olha como é que vai rápido, pessoal Vou encostar dele, ó Eu fui ver se eu tava na sexta marcha Eu tô na sexta Nossa, que maciência, pessoal Sério Muito bom mesmo Pronto Acostei no bordinho Tá tudo certo Agora vamos ver Ele tá na média de 120 130 120, né? Agora eu vou andar de boa 100, 110 Vamos ver se ele meia Obedece É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Voltei Essa moto é boa de curva, hein, pessoal Você chega deitando a moto, ó Aí sim Pessoal Que divertido essa viagem Muito divertido Eu dei umas esticadinhas, né? Deixa eu chegar perto do borzilho Olha aí, ó Ela anda, galera O borzilhinho tá de mão pesada hoje, hein Borzilhinho, eu tô maciando o motor, fi Para de puxar Ei, pessoal Eu não tô puxando, hein Parei um pouquinho Mas deixa eu dar uma acelerada, ó Ó, 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 ó Tá vendo, ó E gostei Depois eu vou puxar a orelha do borzilho Mas é muito boa, pessoal Muito boa mesmo Ela é macia Ela é divertida nas curvas Beleza? Eu tô impressionado, assim Uma experiência nova pra mim É isso aí, galera Olha que visão lá na frente, galera Olha que visão Só passeando, curtindo Acabei não conseguindo fazer test ride ali na Na Royal Porque tinha muita fila pra test ride E eu esqueci de fazer o registro Né Então eu ia demorar muito pra esperar Eu peguei E fiz as tomadas lá só pegando e mostrando as motos Entendeu? Só isso que eu fiz Aí eu mostrei as motos Que boa Você viu o policial rodoviário ali, galera? Eu tô sem placa, hein Ainda bem que eu tô numa velocidade de 100 por hora aqui, ó O borzilho deve estar com o radar dele ligado ali Vou andar de boa Deixa o borzilho ir na frente Né? É isso aí, galera Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Nós vamos parar aqui nesse posto É o chamado Rei do Suco Vai tomar um suco Dá uma esticada nas canetas Pra depois chegar no nosso destino Eu vou ficar em, né? São José do Rio Preto O borzilho segue em frente Para Fernandópolis Beleza? Que é onde ele mora E é isso aí Ô borzilho Você vai abastecer? Vai abastecer? Ah, vou ter depois Ah, é verdade Vou aproveitar então Vou fazer com você Ô borzilho Você tá com pressa? É? Você tá com pressa? Hã? Você tá com pressa? Não Pra que que você tá correndo? Não, nada Nada? Ah, tá sim 110 Não senhor Você passou de 160 ali Ô, eu vou te falar uma coisa Não corre não, fi Se te der um piripá Que eu não consigo te salvar Entendeu? É isso aí, galera É isso aí, galera Onde eu tô aqui, ó Rei do Suco Tá vindo aí o borzilho Tá vendo? Dá uma sombrinha Achei uma sombrinha pra nós, borzilho Põe aí É Tá vendo? Borzilho pra colocar esse material dele Precisa 20 minutos Ela vai tomar um suco aqui Ó, que lugar gostoso, ó Tá vendo? Olha aí, ó Tá vendo? Vamos tomar um suco Bater um papo E daqui a pouco nós estamos em casa O borzilho segue, né? Mais uma horinha de viagem pra ele Tô andando com essa moto aqui Uma delícia, pessoal Uma delícia Nossa Mas é isso aí, ó Hotel Pousada Rei do Suco Lanchonete Beleza? Daqui um pouquinho eu volto, turma É isso aí, galera Estamos saindo daqui, ó Do só suco E voltando, né? Eu tô indo pra minha cidade Tô curtindo a moto, pessoal Sério Que moto gostosa Sabe? É... Você não precisa Deixa eu ver o que ele falou pra mim Pra ir na frente Você não precisa correr Você não precisa fazer nada É só andar de boa Curtindo mesmo Deixa eu fechar a viseira, galera Opa, meu óculos Vou ter que parar aqui Esqueci de um detalhe Deixa eu parar aqui Daqui, parei O Borzilinho vai ficar doido Eu esqueci de pôr o óculos Pode ir, Borzilo Tá vendo, pessoal? Véia fogo, né? Tô com 52 anos, turma 52 anos não é fácil, não Agora sim Agora sim, galera É isso aí Só curtindo O passeio Borzilinho na frente Borzilinho é o cara Deixa eu pegar Ele quer que eu pegue o ritmo Vou pegar o ritmo Vamos lá Essa moto, pessoal Ela desempenha a velocidade Muito, muito Assim, muito gostoso Não vou falar muito rápido Mas é rápido, vai É rápido, é rápido Eu tô gostando É que às vezes eu falo O pessoal fala que eu tô exagerando Mas, ó, você dá a mão Ela vai, galera Não adianta Ai, que delícia Aí, ó, 100, ó Já tô a 100 por hora O que que acontece? É a minha toada Porque Olha que absurdo Pra você maciar essa moto Você tem que andar Os primeiros 500 quilômetros Sem passar de 75 quilômetros por hora Até 75 quilômetros por hora Depois dos outros 2 mil Até 90 quilômetros Não pode passar de 90 É muito complicado, pessoal Não dá Numa rodovia É caminhão atrás Às vezes você tem que passar, né Então eu tô mantendo uma toada de 100, 110 Eu acho que tá bom Eu não tô forçando nada Tá tudo bem Você percebe que a moto vai suave, sabe Ixi, tá gostoso demais Muito bom Então Andando de Interceptor 650 Mato Zera Entendeu Já tá com Deixa eu ver aqui Olha lá 645 quilômetros, ó Tá vendo Já andei com a moto Muito gostoso, galera É isso aí Isso aqui é radar? Não sei Se é, se não é Mas beleza É, gente Boa Bom Videozinho é esse, né Tamo curtindo aqui o rolê Eu tô voltando pra minha cidade Mas O videozinho já tá ficando grande, turma Vamos ficando por aqui Tô me despedindo aqui do Borzilim Aqui atrás, ó Tá vendo aqui no retrovisor, ó É o Borzilim que tá aí Ai, Borzilim Aqui eu tenho que ficar esperto, pessoal Porque aqui Aqui não dá pra me cortar a frente do caminhão O Borzilo Ele já ia cortar já A frente do caminhão O Borzilo eu conheço Ele é velocidade máxima, pessoal Mas manézinho não Manézinho é tranquilo Manézinho É um cara Das tranquilidades Beleza? Mas, ó O videozinho tá ficando grande Vamos ficando por aqui, turma Até o próximo vídeo Fui! Ó, curvinha, tamburelo, galera Essa moda é demais, turma Tchau.